E aí, beleza? Meu nome é Essias, seja bem-vindo ao canal Essias Souza, e hoje eu tô aqui pra tratar de um assunto bem legal, que é o que faz um timbre bom. Você sabe o que significa um timbre bom? Se você não sabe, ou se você sabe, fica aqui até o final, porque se você sabe, vamos ver se é isso que você pensa que eu vou falar aqui. Então, solta a vinheta aí, doido. Bom, e esse vídeo aqui de hoje, eu tô gravando pra falar aqui de um assunto pra você que gosta de tocar teclado e gosta de explorar vários timbres aí. Então, daqui até o final desse vídeo, talvez você até mude a sua forma de pensar. Vamos ver? Pros iniciantes, né? A galera que tá iniciando no teclado, talvez o assunto não seja nem tão relevante. Mas quando você começar a dominar um pouco melhor o seu teclado e começar a tocar outros timbres, você vai sim se interessar por esse assunto, que é muito importante. Antes de continuar o meu raciocínio e tal, eu preciso dar um primeiro panorama aqui pra galera, pra entender um pouco melhor. O timbre do instrumento é a característica, né? Que você escuta ali e consegue definir. Então, se você escuta esse timbre aqui, por exemplo, você vai entender que isso é som de chuva. E se você escutar esse som, dirá que é um coral? Isso é a definição de timbre. É você conseguir, com as nuances do som, distinguir que tipo de som que é aquele, o que é que faz aquele som. Ah, e se está bom, eu já sei disso, tudo bem. Tá, então vamos pro próximo passo. Escute novamente o som do coral. Agora me diga uma coisa, esse coral que você ouviu é sample ou é sintético? Se quiser voltar o vídeo um pouquinho, pode voltar. Pra você que não sabe, o sample é aquele tipo de som que é gravado. É um som verdadeiro que foi gravado ali de alguma forma, com microfone, sei lá. E o som sintético é uma onda sonora que foi manipulada através de um oscilador adicionado, filtros e efeitos e tudo mais, pra que desse aquele timbre. Antes de eu continuar o meu raciocínio, eu quero te dar um recado aqui pra você que está chegando aqui pela primeira vez. Todas as semanas eu gravo vídeo aula de teclado, eu falo sobre tecnologia de teclado, falo sobre violão, música. São vários assuntos bem legais aqui pra você que curte o mundo da música, todo esse território aí que é bem bacana. Então, pra você ficar por dentro de todo o conteúdo, se inscreve no meu canal. Acesse também o meu site www.essias.com.br, onde eu deixo todo esse material organizado especialmente pra você. Eu também criei grupos no WhatsApp, onde você pode falar comigo um pouco mais rápido e receber informações ali do meu canal, coisas que eu publico diretamente através do WhatsApp. E também nas redes sociais eu posto coisas diferentes, então eu te aconselho a me seguir por lá também. Inclusive, galera, dá uma força lá no Twitter, vamos lá me seguir lá no Twitter, eu tô postando direto coisas lá. Não tem ninguém pra comentar, pra compartilhar, senão eu vou fechar minha conta do Twitter. Eu sei que tem gente que curte. Bom, continuando o assunto, então, você já sabe me responder se aquele timbre do coral era sintético ou sample? Esse timbre é sintético, tá? Então vamos aprender sobre o tema. Algumas pessoas vão dizer que esse timbre sintético é muito ruim. Não gostaram do timbre porque ele é sintético, não é um timbre sampleado. Mas, sinceramente, velho, eu gostei muito desse som. Não é porque é sintético que é ruim. Quer um exemplo? Eu não vou falar de timbre de lead porque esses são sintéticos mesmo, você nota de longe que é sintético. Mas se você ouviu os órgãos que a gente gosta, são todos sintéticos. Inclusive, aquele som de Hammond que você ama, ele também é um som sintético produzido por um aparelho sintetizador. Tá, beleza. Aí você vai dizer que o Hammond é melhor porque os osciladores do Hammond tem muito mais qualidade. Sim, existem qualidades e tecnologias diferentes. Mas isso não faz do timbre melhor ou pior. Isso, na verdade, vai depender muito da aplicação que você precisa daquele timbre. Vamos ouvir esse som. Nesse horrível timbre que você ouviu, é empregada uma tecnologia chamada Lo-Fi. Por isso que você vê que tem pouca qualidade no timbre. Porque logicamente quer Low de Low, né? Low de Low, Low, que é baixo. E Fai de Fidelity, que é fidelidade. Então, baixa a fidelidade. Eu quero deixar mais vários outros pontos de vista aqui. Com certeza, muita gente ainda vai divergir, vai entender diferente. Mas uma coisa eu achei muito interessante. Esses dias mesmo eu tava na igreja. E aí o brother tava cuidando do som, o baixista. O Tato, que grava os vídeos aqui também de baixo comigo. Na verdade, preciso conversar com ele pra voltar a gravar os vídeos. E ele tava falando, cara, você tá ouvindo um grave? Um ruído grave que tá tocando? Eu falei, meu, não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Aí depois que a igreja deu uma silenciada assim, eu ouvi aquele... Bem lá no fundo, assim. Aí eu falei, caramba. Aí ele chamou o cara da mesa, falou assim, ó. Corta aí, não sei o quê, tal. Vê se é isso, vê se é aquilo, vê se é os PA, se é o sub, não sei o quê. Então, você vê que ele teve essa percepção de ver aquela nuance do som. Tinha um grave ali. Era um ruído e era muito grave, entendeu? E eu notei, né, com o passar do tempo, que as pessoas escutam diferente. Então, aquilo que eu escuto não é necessariamente a mesma coisa que você escuta. Às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito bacana pra você. Aquilo que te irrita é geralmente aquilo que você não gosta. E esse exemplo eu pensei vindo hoje, vindo pra gravar e fiquei pensando nessa situação. Quando minha mãe tá perto da gente, que a gente pega uma faca, um garfo, alguma coisa e raspa no vidro, ela fala, meu, isso me dá agonia, me dá coisa nos dentes, cara. Quer dizer, é um som irritante pra minha mãe. Mas eu faço e eu não sinto nada. Por quê? Porque a minha forma de escutar e de perceber o mundo é diferente da minha mãe. E os exemplos que eu anotei aqui até pra passar pra vocês são de outros exemplos que eu acho que aí vai ficar muito mais claro pra você. Que é com as cores. O som, a gente usa o nosso sistema auditivo pra poder captar o som. Mas o visual, nós vemos, né? As cores, nós vemos com os olhos. Quer ver um exemplo? Você já escolheu uma cor que um vizinho, seu, um amigo, não gostou? Ou vice-versa, ele tem escolhido e você não tenha gostado? Você já olhou pra uma foto que não te agrada, mas agradou a outra pessoa? Isso é como você enxerga o mundo. E pior, quando você sente calor e a outra pessoa tá sentindo frio. O nosso sentido são assim. Os nossos ouvidos também não fogem disso. É diferente o meu ouvido de o ouvido de uma outra pessoa. Quer ver mais um exemplo? Tem gente que gosta de funk. Tem gente que não gosta de funk. Certo, aqui a gente já aprendeu que um timbre, ele é bom pra uma forma de usar, X, né? Mas a gente ainda não aprendeu essas diferenças. Pra nós que tocamos o teclado, nós temos uma infinidade de assuntos pra estudar, pra poder chegar no máximo de perfeição. E nós devemos primeiro pensar que os sons partem basicamente de duas formas. O sampleado e os sintéticos. Bom, e como eu disse, né? Eu falei do tipo de gravação. Eu vou dar esse exemplo aqui pra você entender o trabalho que dá pra ter um timbre. E até mesmo que vai te dar mais valor ou menos valor pra um timbre. Quando você vai tocar um teclado, por exemplo, né? Que você vai tocar ali um piano. Esse piano, ele tem... Claro que você não vai ouvir tão bem. Mas quando você toca a tecla devagar, ele tem que simular ali, não um som de piano mais baixo, mas um som de piano mais doce. E quando eu toco mais forte, eu tenho um som de piano um pouco mais grosso e mais distorcido, entendeu? Isso acontece porque acontece realmente quando você bate o martelo na corda do piano, a corda vai vibrar um pouco mais, com mais intensidade, e vai criar um certo harmônico ali a mais, que você vai ouvir como uma forma de distorção, uma coisa assim. Então é interessante quando vai gravar um sample, grava todas as camadas ali, e pra tentar chegar no máximo possível. Então, quando você ouve um som de piano que você fala que é muito bom, esse som de piano pode ser até bom pra você, mas o bom mesmo é aquele que foi usado pra se ampliar. E como eu falei pra você, né? No começo do vídeo, tem o sistema Lofi, né? Que é baixa fidelidade. Também tem o Hi-Fi, que vai trazer a alta fidelidade pra aquele timbre. Então é um microfone que é utilizado pra gravar o sample, toda a estrutura que é pra gravar, pra poder gravar com bastante qualidade o máximo possível. Por isso, muitas vezes a gente escuta um som que nos agrada, um timbre que nos agrada, mas a gente não para pra observar isso, se o timbre tem toda essa riqueza do timbre original. Se ele é doce quando tá tocando piano, e quando tá tocando forte, ele é um pouco mais distorcido, um pouco mais agressivo, né? Mais aberto. Então, sinceramente, eu gostaria de deixar esse recado aqui. Não quero que ninguém pegue mal comigo, que ninguém fique chateado comigo, mas eu acredito que você deve parar hoje, a partir de hoje, parar pra pensar se o teclado é bom ou ruim, se o timbre dele é bom ou ruim, do jeito que você pensa. Porque às vezes você olha lá um teclado, pode ser até, sei lá, eu tinha, por exemplo, um PSR77, que ele tinha um strings, se você ver esse teclado em algum lugar, escuta o strings dele, é o número 73. Acho que é 73 ou 71, mas acho que é 73 mesmo. Meu, é um strings muito bacana, que a Yamaha colocou naquele tecladinho, e um orquestra hit também, que é muito legal que tem naquele teclado. E já toquei com ele no palco, meu, já coloquei ele, porque eu queria aquele timbre pra aquela música. Entendeu? Então, às vezes, o timbre do teclado está falando que é uma porcaria, mas aquele timbre pode ser utilizado. Eu já vi cara tocando com o MT640, um que eu tenho aqui também está guardado, e ele tem um timbre, meu, muito, muito pobre, mas se você ouve um cara tocando bem tocado, e colocando no lugar certo aquele timbre, você vai ver que riqueza de timbre. Os teclados mais caros podem ter, sim, sistemas, tecnologias muito melhores ali, empregados, mas timbre é uma coisa muito pessoal. Então, você pode falar assim, esse timbre é bom ou ruim para os meus ouvidos, que é como eu sempre digo aqui pra você e pra qualquer pessoa que me procura, procurando saber qual que é o melhor. O melhor pra mim pode não ser o melhor pra você. Compare os instrumentos, vê qual que tem o melhor timbre que você escute, que você gosta, e que vai te agradar, e depois, se você de repente quer também fazer os seus próprios timbres, bora estudar um pouco de síntese sonora e sample. E é isso aí, esse é o vídeo de hoje, se você gostou, deixa aqui aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos, favorita esse vídeo numa playlist, se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixa aqui um comentário pra mim, que eu vou responder pra você, se você já se inscreveu no meu canal, tá se inscrevendo agora, ativa também as notificações, pra você ficar por dentro de todo o conteúdo do meu canal. Eu vou aproveitar, vou deixar aqui onde você se inscreve no meu canal, aqui você acessa o meu site, vou deixar também esses dois vídeos, um onde eu estou ensinando como controlar volumes individuais de dois teclados, e como fazer um retorno de fone de ouvido. Beleza? Então até o próximo vídeo, um forte abraço, xalão, xalão, tchau, tchau.